Conheça a vida bilionária do jogador Cristiano Ronaldo. Quando Cristiano Ronaldo concordou em jogar pelo Manchester United, por onde passou seis temporadas, de 2003 a 2009, o clube inglês divulgou um comunicado. O Manchester United tem o prazer de confirmar que chegou um acordo para a transferência do jogador Cristiano Ronaldo, um fenômeno que expandiu bastante seu portfólio na época. Em 2006, Cristiano Ronaldo ganhou as manchetes quando assinou um contrato vitalício com a Nike por nada mais, nada menos que um bilhão de dólares. Além de Cristiano Ronaldo, apenas Michael Jordan e LeBron James da NBA também têm um contrato vitalício com a Nike. Além disso, Cristiano Ronaldo ganha uma fortuna em seu Instagram, o mais seguido do mundo, aproximadamente 400 milhões de seguidores. Ele cobra nada mais, nada menos que três milhões de dólares por postagem. Cristiano Ronaldo foi o primeiro atleta de futebol a faturar um bilhão de dólares em ganhos na carreira antes dos impostos. Cristiano Ronaldo já foi chamado de o atleta mais popular do mundo. Possui mais de meio bilhão de seguidores em todas as suas plataformas digitais, incluindo Facebook, Instagram e Twitter. Cristiano Ronaldo, que é casado com a influenciadora Georgina, é um dos atletas mais seguidos no Instagram. Chega a cobrar mais de um milhão de dólares por postagem, podendo chegar a bem mais que isso. Recentemente, alguns colegas de equipe de Cristiano Ronaldo revelaram que o astro simplesmente não come nada fora da dieta, basicamente brócolis, frango e arroz. Não come besteira para não machucar o shape, que é um dos mais sarados de futebol. Em 2011-2012, Cristiano Ronaldo ajudou o Real Madrid a conquistar um campeonato da Liga e marcou 46 gols na temporada. Além disso, ele marcou um total de 66 gols em 56 jogos do Real Madrid e na seleção portuguesa. Ganhou seu segundo prêmio de melhor jogador do mundo em 2010. Ainda existem muitas comparações de quem é o melhor, Cristiano Ronaldo ou Messi, Messi ou Cristiano Ronaldo, e eu quero que você deixe aí a sua opinião nos comentários.